Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, é com muita alegria que estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida, nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez, desejo a você muita saúde, paz e serenidade, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O tema do nosso programa é o dom de curar. E usaremos como texto base o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, nos itens 1, 2 e de 7 a 10. Vamos iniciar lendo a passagem evangélica que nos leva ao estudo do tema. E vamos encontrá-la no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 1 e de 5 a 8. Vejamos. E chamando os doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Jesus enviou este doze e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entlareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. O que primeiro nos chama a atenção, queridos ouvintes, na passagem evangélica, é que Jesus deu aos seus discípulos o poder para realizarem todas as coisas que ele havia realizado e ensinado, enquanto estava junto deles. Pregar o Evangelho, expulsar os demônios, quer dizer, os espíritos obsessores, ressuscitar os mortos e curar. E eles se empenhavam em tentar fazer o que o mestre lhes ordenara, como verificamos nesta passagem narrada por Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 23, sob o título, a cura de um menino endemoniado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Clágue-a-me, o menino. Jesus repreendeu o demônio, ou seja, o espírito obsessor. Este saiu do menino que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá. Nada lhes será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Faltava-lhes ainda a confiança, a verdadeira fé que não vem dos lábios, mas sim do coração. Ou seja, o verdadeiro sentimento de crença e, ao mesmo tempo, a preparação íntima necessária que Jesus ressalta com esta afirmativa. Mas esta espécie de espíritos só sai pela oração e pelo jejum. Em Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 3, versículo de 3 a 9, vamos reconhecer o amadurecimento dos discípulos, nesta passagem que tem como título, Pedro cura o mendigo coxo. Vamos a ela. Eles viram um homem coxo de nascença, transportado por outros para ser deixado junto de uma porta do templo chamada a Porta Formosa, como acontecia todos os dias para pedir esmola. Quando Pedro e João iam passando, o homem pediu-lhes esmola. Eles olharam-no com atenção e Pedro por fim disse-lhe, olha para nós. O coxo fitou-se na esperança da esmola. Mas Pedro continuou, não tenho prata nem ouro para te dar, mas aquilo que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E pegando o coxo pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Ao fazê-lo, os ósseos dos pés e artelhos fortaleceram-se. Erguendo-se de um salto, ficando de pé, o homem começou a caminhar. E andando, saltando e dando louvores a Deus, entrou no templo com eles. Quando o povo ouviu andar, o ouviu louvar a Deus, e se apercebeu de que era o mesmo pedinte coxo que tantas vezes encontravam na Porta Formosa, a surpresa foi enorme. Todos correram ao pêndulo de Salomão, onde se conservava junto de Pedro e João. E não houve quem não ficasse pasmado com aquilo que de tão maravilhoso acontecera. Citamos estas passagens, queridos ouvintes, para demonstrar que tanto os discípulos, quanto posteriormente os cristãos, deram prosseguimento ao que Jesus ordenara, principalmente a expulsão dos maus espíritos e a cura das enfermidades. Não sendo diferente os espíritas, que no exercício do cristianismo redivivo, que inclui a premissa de que fora da caridade não há salvação, incluíram nas atividades da casa espírita, a exemplo da casa do caminho, além do estudo do Evangelho, a prática da caridade moral, o atendimento aos obsediados, através das atividades mediúnicas da desobsessão e também ao tratamento aos enfermos, através das atividades do passe magnético, feito através da imposição das mãos, tal qual era feito por Jesus e, posteriormente, feito pelos discípulos e, mais tarde, pelos cristãos. Então, perguntamos, queridos ouvintes, em que consiste o passe magnético utilizado desde Jesus para a cura e tratamento dos enfermos? Vamos encontrar a resposta em O Livro dos Médiuns, item 189, onde Allan Kardec nos informa. A mediunidade curadora é a faculdade que o homem tem de curar ou aliviar as dores pela simples imposição das mãos ou pela prece. E os espíritos da codificação acrescentam. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. Às mais das vezes, é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Para melhor esclarecimento, vamos recorrer às perguntas feitas pelo codificador aos espíritos que consta do item 179, ainda de O Livro dos Médiuns. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato sem o emprego dos passes magnéticos? E responde os espíritos, certamente. Não tens disso múltiplos exemplos? E na pergunta seguinte à sexta, nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Respondem eles mais uma vez. Uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médios curadores, conformes o entendes. E no item 175, o codificador faz esta interessante pergunta. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? E os espíritos afirmam, faria coisas que considerarias milagre. Em seguida, o codificador complementa com as seguintes reflexões. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Ao passo que, nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea, e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificada de médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Encerramos estes esclarecimentos com os apontamentos de Allan Kardec, constante da Revista Espírita de 1865, em um artigo intitulado Da mediunidade curadora, que afirma Sendo, pois, a mediunidade curadora uma exceção aqui na Terra, disso resulta que há quase sempre ação simultânea do fluido espiritual e do fluido humano. Quer dizer que os médiuns curadores são todos mais ou menos magnetizadores, razão pela qual agem conforme os processos magnéticos. A diferença está na predominância de um ou do outro fluido e na cura mais ou menos rápida. Todo magnetizador pode tornar-se médium curador se souber fazer-se assistir por bons espíritos. Neste caso, os espíritos vêm em seu auxílio derramando sobre ele seu próprio fluido, que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. Após estes esclarecimentos, vamos retornar ao capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo onde Allan Kardec, refletindo sobre as ordens dadas por Jesus aos seus discípulos, observa. Dai gratuitamente o que gratuitamente há vez recebido. Diz Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos, isto é, esses dons de Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. E no item 7 do mesmo capítulo, ainda o codificador esclarece. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérprete dos espíritos para as instruções dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé, porque não a pude pagar, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que planteio, porque sou pobre, tal a razão, porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda a parte. Fazer-la paga seria após desviá-la de seu providencial objetivo. E para os outros esclarecimentos sobre mediunidade curadora, recorremos às respostas de Divaldo Pereira Franco publicada no livro Diretrizes de Segurança e vamos a ela. A primeira pergunta. Qual a finalidade de médium os curadores e responde Divaldo a prática do bem do auxílio aos doentes? O apóstolo Paulo já dizia uns falam línguas estrangeiras, outros profetizam, outros impõem as mãos. Como o espiritismo é o consolador, a mediunidade sendo o campo, a porta por meio da qual os espíritos superiores semeiam e agem, a faculdade curadora é o veículo da misericórdia para atender a quem padece, despertando-o para as realidades da vida maior, a vida verdadeira. após a recuperação da saúde, o paciente já não tem o direito de manter dúvidas nem suposições negativas ante a realidade do que experimentou. O médium curador é um intermediário para o chamamento aos que sofrem, para que mudem a direção do pensamento e do comportamento integrando-se na esfera do bem. Eis uma outra pergunta bastante interessante, queridos ouvintes, e a brilhante resposta de Divaldo Franco. Quais os cuidados que se deve tomar para que o médium curador não se apresente como um curandeiro e não esteja enquadrado no código penal pela prática ilegal da medicina? Resposta de Divaldo. Primeiro, que ele estude a doutrina espírita porque todo e qualquer médium que ignora o espiritismo é alguém que caminha em perigo. Porque é alguém que caminha em perigo. Porque aquele que ignora os recursos que possui, que se desconhece a si mesmo, é incapaz de realizar um trabalho em profundidade e com equilíbrio. Se estuda da doutrina, fica sabendo que a faculdade de que se encontra revestido é temporária. É o acréscimo de responsabilidade, também uma aprovação, na qual ele estará sendo testado constantemente e deve sempre, em cada exame, lograr um resultado positivo. depois de se dedicar ao estudo da doutrina, deve-se vincular a um centro espírita, porque um dos fatores básicos do nosso comportamento é a solidariedade em trabalho de equipe. Estando a trabalhar num centro espírita, ele estará menos vulnerável às agressões das pessoas frívolas e responsáveis dos interesseiros. Terá um programa de ação em dias e horas adlédia estabelecidos. Então, não ficará à mercê da mediunidade em função dela, mas será um cidadão normal, que tem seus momentos de atender, trabalhando para viver com dignidade e renunciando às suas horas de descanso em favor do Ministério Mediúnico. Para que ele se poupe de ficar em curso no Código Penal, deve fazer o exercício da mediunidade sem prometer, sem anunciar curas retumbantes, porque estas não podem ser antecedidas, a Deus pertencem. E não retire da mediunidade nenhum proveito imediato, porque o curandeirismo implica em exploração da ingenuidade do povo, da superstição e da má fé. Se ele é dotado de uma faculdade mediúnica, seja a qual seja, dentro de que uma vida regular e equilibrada preservar-se-á a si mesmo. Se eventualmente for colhido nas artimanhas e nas malhas da lei, isto será consequência da lei divina. Que ele saiba pagar o preço do ministério que executa, que lhe foi confiado pelo Senhor. Após estes interessantes apontamentos de Divaldo Franco, vamos retornar às observações de Allan Kardec no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo a respeito da mediunidade curadora. Diz ele, A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição, de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos feitos muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médio curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece de que viver recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre se assim for preciso, se não o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Para encerrar nossas reflexões, queridos ouvintes, buscamos a bela poesia de Maria Dolores, encontrado no livro Antologia da Espiritualidade, na Psicografia de Francisco Cândido do Xavier. Bendito seja, bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas, aos torturados do caminho que tanta vez se vão ao desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da aventura pela ternura sorridente com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria para lenir no esforço que te deis a orfandade e a viúvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe coração brando e pasmo com o mais sublime recompensa quando ouvidas a intromissão da ofensa o golpe da injustiça e a perla do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia reduzindo a extensão da chagaleia sem cogitar do pronto sofrimento. Bendito sejas coração submisso entre sábio entre os mais sábios no exemplo da bondade do serviço porque o amor transforma a sombra em luz e o perdão onde ampare nunca erra auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Com esta bela mensagem encerramos o nosso programa desejando a você que nos ouve muita paz amor harmonia e esperança. Lembramos que os programas são reprisados às quartas-feiras às 17h aos sábados às 5h30 e aos domingos às 20h. Acompanhe a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro fiquem com Deus continuem com as medidas preventivas diante da pandemia e até o nosso próximo programa se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida da nossa Rádio Rio de Janeiro em Sipinking Estrela Rio de Janeiro em S unfortunate